Música Ei sonho, hoje comemos vai cair Ei sonho, hoje comemos vai cair Ei sonho, hoje comemos vai cair Hey sir, hey sir, hoje comemos bem caro Nunca vi um agente que quando falha não mente Descarrega no inocente, a sua raiva cega e latente Não querem saber da lei, querem andar à porrada a razão Já eu a sei, de nove câmaras na esquadra Como o reportório não é notório, querem marcar território Rejeitam mais gramas do que tinhas para encher as linhas do relatório Como não sabes os teus direitos, levas já a ganda sova Pato fogado, não há dinheiro, então eles plantam a prova F*** PSP, PORCH, F*** PSP, PORCH, F*** PSP, PORCH, F*** PSP Graças aos PSP, tenho medo andar na via pública Isto não é UFC, mas também é violência lúdica Com divisos da farda fica pronto para o ataque Pago uma rodada por cada porco morto em saco Nova gera new tech, ah por isso tem calma Eles têm medo do vídeo, é se é a tua melhor arma Não deixe que a povo, só prima e se me caírem em cima Visto que eu tava na minha, por favor mano filma F*** PSP, PORCH, F*** PSP, PORCH, F*** PSP, PORCH, F*** PSP Pegamos na tua mulher em gang bang A puta por cada miúda violada por falhas na tua patrulha De onde é que tavas filho da puta, tu tavas na rua A dar pontapés no puto por estar a fumar uma pula Praticam discriminação em vez do que lhes combate Metem o preto no chão, fazem dele uma carpete Quando pegam no cassete, pensam na pila do black Que esfaciou a pilha na filha e pôs vídeo na net F*** PSP, PORCH, F*** PSP, PORCH, F*** PSP, PORCH, F*** PSP Eu não fiz nada, mesmo assim eu levo Quando tiveres sem farda, ai 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 se eu te pego Se eu te vi só, vou fazer jogos de chicsó Se eu te apanhar sozinho, porte a garrafa de vinho E agora a chorar já te lembras que afinal tens um filho Mas não te lembras disso quando agrides os dos outros Eu tirei-te a arma, mas não vou oprimir o gatilho Porque o porco como tu é pra ser torturado aos poucos Ei son, ei son, hoje comemos faker PORCH, 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 F*** PSP, F*** PSP, PORCH, F*** PSP, PORCH, F*** PSP PORCH, F*** PSP, PORCH, F*** PSP, PORCH